Fala, fala meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Quem fala com você é o professor Murilo. A minha formação em gestão e segurança privada formei em 2006, faz vários anos. E fiz, em 2010, uma pós-graduação em Recursos Humanos, em RH. Eu sou instrutor na área de segurança privada há muitos anos. Iniciei essa atividade em 1998 como vigilante. Aí fui fiscal, fui supervisor, gerente, chefe de segurança, controladores de acesso de uma rede hoje multinacional. E trabalho no segmento, tenho uma escola de formação. Enfim, a minha área é essa, segurança privada. Acredito eu que tenho muito a agregar nesse segmento, dando conselhos, informações, batendo um papo, trazendo aquilo que ao longo dos anos a gente tem como experiência. As pessoas me mandam muitas mensagens pedindo dicas. E eu estou aqui para ajudar. É muito bom conhecer pessoas novas hoje em todas as partes do Brasil. E sempre me perguntam o seguinte, essa área de vigilância é uma área boa? A área da segurança? Tudo vai depender da habitidão de qualquer pessoa. Tem pessoas que gostam de viver no mato, gostam da área rural. Tem outros que gostam da área urbana. Tem gente que gosta de ser pedreiro. Outros gostam de ser encanador, eletricista. Você tem que gostar daquilo que você faz. Por mais que você ganhe dinheiro, mas não goste daquela profissão, com certeza, em qualquer momento, você vai escolher fazer algo que você goste. É natural do ser humano. E a área da segurança não é diferente. É uma área muito concorrida e existem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Como qualquer área que nós vamos trazer opiniões, com certeza, você vai ter várias informações. Tive que interromper um pouco, mas vamos voltar aqui. Então, em qualquer profissão, você tem que ter a vitidão. E essa área da segurança é uma área muito concorrida, por vários motivos. A pessoa está desempregada e ela sai correndo atrás do seu objetivo, que é se empregar. Independente daquilo que seja. A pessoa está lá com seus boletos, com seus compromissos, e ele sai procurando. E alguns encontram, na área da segurança privada, o mercado de trabalho. A pessoa não tem habitidão nenhuma, mas ela quer trabalhar e ela fala assim, eu vou por esse caminho. Acredito eu, por opções diversas, às vezes até por conselho de amigos, pessoas. Achou esse caminho. Alguém falou, olha, eu estava desempregado, fiz um curso ali, e esse curso me proporcionou eu entrar no mercado de trabalho. Foi por uma indicação de um amigo, de um colega, ou por nenhuma indicação, enfim. Entrou para o mercado de trabalho. Tem pessoas que não sabiam nada, entrou no mercado, e tem aqueles que, tanto faz, não quer dizer que ele goste ou não goste, mas ele está ali trabalhando. Normal. E tem outros que não gostam, e estão ali trabalhando por uma necessidade, e tem outros que são amantes, gostam da área, e desenvolvem, e quer romper nesse segmento da segurança privada. Ok. Para você que está entrando, e querendo entrar nesse segmento, eu vou deixar aqui algumas coisas. A primeira coisa, é que não há possibilidade de você entrar para a segurança privada, sem um curso. Esse curso, ele é obrigatório. Você vai fazer um curso de vigilante. Quem que é o vigilante? É o segurança. Normalmente as pessoas dizem assim, ah, eu quero fazer um curso de segurança. Que o nome técnico é vigilante. Ok. Então, o vigilante, ele é o segurança. Então, você vai ter que fazer um curso. Para fazer esse curso, existem alguns critérios. Entre eles, você ter acima de 21 anos, idade limite não tem. Escolaridade, quarta série, ou que você comprova, sabe ler e escrever. Perfeito. Não há exigência maior do que isso. E as suas certidões negativas, criminais, eleitorais, se você não deve nada para a justiça, ok, vai lá, procura uma escola credenciada, regulamentada, e se inscreve no curso de vigilante. Agora, vamos falar um pouco sobre o curso de vigilante. Em qualquer lugar do Brasil, que você fizer o curso, é a mesma, as mesmas matérias, porque tem que obedecer um critério da Lei 7.102, criada em 1983, depois, em 2012, foi uma nova portaria, 31-32, onde você tem que obedecer outras regras. O curso, então, tem duração de 200 horas. Essas 200 horas, cada escola escolhe o formato de ministrar essas 200 horas. Tem umas que dá o curso pela manhã, outras à tarde, outras à noite, outras dá o intensivo, que é o dia todo. Enfim, juntando todas essas horas, dando 200 horas, ok. Então, vai dar em média, se você fizer meio período, vai dar em média de uns 3 meses de curso. Se você fizer aquele intensivo, que é o dia todo, vai dar em média de 25 a 30 dias. Aí, a pessoa me pergunta, professor, terminei? Já recebo o certificado? Está tudo certo? Aí, que está o problema, que poucas pessoas sabem. Quando você termina essas 200 horas, vamos colocar, ou você faz o intensivo, que é a média de 25 a 30 dias. Se você faz o meio período, que vai dar uma duração de 2 meses e meio, a 3 meses, ou que essa variável, porque pode ter feriado, pode ter horários diferenciados, e não cumpriu as 200 horas, então, por isso que existe essa variação de dias aí, tá? De acordo com a agenda, ou com a agenda aí de cada escola, tá? Bem tranquilo. Então, terminou essas 200 horas, terminou esses 2 meses e meio, 3 meses, ou o intensivo de 1 mês, isso aí em média, terminou, já recebo o certificado, aí que está o grande problema. Eu falo problema, por quê? Porque as escolas, dificilmente, ela vai te falar isso. Você terminou, aí a escola, ela vai levar toda essa documentação para a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela vai avaliar todos esses documentos e depois falar o joinha, falar assim, ó, aprovado. Então, quem emite o certificado em si, não é a escola, e sim a própria Polícia Federal. Não que ela vai fazer um documento, que ela vai fazer em um papel, quem vai imprimir isso aí, um alô e tudo mais, é a escola de formação. Mas quem vai sair o número de registro falando que está tudo certo com você, uma vez aprovado, é a Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela tem uma demanda muito grande, vai depender de cada região. Ok. Mas, em média, depois que você termina essas 200 horas, a Polícia Federal pode demorar de 1 a 90 dias para entregar um certificado. Professor, é, então vamos pensar aqui, se o curso tem quase 3 meses, a Polícia Federal, ela tem mais quase 3 meses para emitir um certificado para você. Tem ocasião, pode sair com 10 dias, pode sair com 15 dias esse certificado, ah, que maravilha. Mas tem casos também, que já deu mais de 3 meses, e o aluno não recebeu o certificado. E os alunos começam a cobrar de quem? As escolas. E a escola não pode fazer muita coisa. A escola gostaria que terminasse, que levasse para a Polícia Federal, e que uma semana a Polícia Federal falasse assim, tá ok, e emitisse ali o registro, que a escola pudesse emitir, então, o certificado, e não ter conversa nenhuma. É uma conversa desagradável, entre aluno e escola, e quem está aqui no meio, com a organização que não tem como pressionar, que é a Polícia Federal. Então, se você está hoje desempregado, querendo entrar na área da segurança, a última coisa que você pode ter, é urgência. Por quê? Imagina você fazendo um curso de 200 horas, 3 meses a média para terminar o curso, e mais, provavelmente, mais 3 meses para pegar um certificado. Então, eu vou colocar meia ano. Se eu for diminuir, sendo assim, muito otimista, vamos pensar 4 meses. Então, você vai ter que esperar 4 meses, para ter um certificado na mão, para só depois, começar a procura de um emprego, entregar seus currículos, fazer as correrias. Perfeito? E, a escola, para dar uma amenizada, o que ela faz? Quando termina essas 200 horas, a pressão do aluno é grande, e ela emite ali uma declaração, dizendo que você terminou um curso. Ok, essa declaração, ela tem validade só para você, que é aluno, e para a escola. É como se fosse um recibo. Bom, você terminou, agora você tem que aguardar, aguardar a, tão sonhada, a certificação, que é o certificado, que é só emitido pela Polícia Federal. Então, essa declaração, que a escola te entrega, não tem validade nenhuma, no campo, das empresas, as empresas, elas não vão te contratar. Aí você queima o filme, onde está um problema, é isso, as escolas, por medo, por receio, não fala nada, aí você sai entregando o currículo para todo mundo, depois que termina o curso, com essa declaração na mão, queimando o filme, porque as empresas vão te chamar, se você, foi interessante para elas, e lá na entrevista, vai falar assim, cadê seu certificado? Ah, não, é só guardar um pouquinho, eu vou lá na escola, pegar o certificado, porque eles me entregaram só uma declaração. Aí a empresa vai falar assim, não, mas você não está com o certificado. Não, não, ixi, ou seja, vai dar oportunidade para outro candidato, e você acabou queimando o seu filme ali na praça, entregando o que é tanto de currículo, fazendo ali duas, três entrevistas, uma oportunidade de ouro, que bateu na sua porta, mas sem a certificação, ou seja, sem o certificado, empresa nenhuma vai te contratar. É maldade da empresa? Não, não é, porque quando a empresa de segurança, ela é cadastrada junto, a Polícia Federal. Ela vai ter que entrar lá no site, colocar aquele número de registro, que vai somente lá naquele certificado seu. Agora, cadê o certificado com o número de registro? É como se fosse um RG, como se fosse um CPF seu, perfeito? É ali que ela vai ter que cadastrar você, junto à Polícia Federal, para que você possa, então, trabalhar de uma forma legalizada, lá no posto de serviço, onde ela está prestando o seu serviço. Então, não é maldade também da empresa. Não é, não é de forma alguma. Ela não pode trabalhar na ilegalidade. Esse segmento, ele é muito burocrático, tem muitas fiscalizações, e é muito restrito. Então, a empresa, ela não quer, de forma alguma, ter canseira nenhuma para a Polícia Federal, responder nenhum processo, nada, nada, nada. Então, ela não vai te contratar. mas poucas pessoas te dizem isso. Então, se você, agora, através dessas informações, ah, então, mesmo assim, eu quero entrar para a área de segurança, então, vai com calma. Sempre aconselho o seguinte, o aluno começar pela segunda opção. Qual que é a segunda opção? Uma opção muito parecida com a de vigilante, é a de porteiro. A porteiro precisa de curso? Não, não precisa, de forma alguma. Mas, as empresas, elas querem os candidatos que estão melhores preparados. Quais que são os melhores preparados? Aquele que se dispôs em fazer um curso de portaria. Aqueles que fizeram um curso de portaria, com certeza, tem mais conhecimento do que aqueles que não fizeram. Existe uma obrigatoriedade para fazer, para entrar na área de portaria, curso? Não precisa. Mas, eu sempre aconselho você, sair na frente daqueles outros concorrentes. Vai lá, faz o curso de portaria, você vai pegar um certificado, o curso é rápido, qualquer pessoa pode fazer. Se vigilante precisa de quarta série, imagina o porteiro. O curso é rápido. Tem curso de um dia, tem curso de dois dias, tem curso de três dias. Eu mesmo, aqui da Vestical Treinamentos, eu tenho o maior curso de formação de portaria do Brasil. O curso mais completo, e o curso é todo online. Quer saber detalhes? Eu vou deixar aqui na descrição o nosso curso online de portaria. Vai lá, faz o curso, ok? Não existe curso de vigilante online, tá? Vamos deixar essa fala aqui bem específica. Curso de vigilante online, não existe. Se alguém te oferecer, é fraude, é fake news, é mentira. Curso de porteiro, sim. E o nosso curso de porteiro, é o curso de porteiro e vigia. Tá vendo que os nomes é muito parecido? Vigia e vigilante? Até mesmo eu aconselho você fazer um curso pra que você tenha noção do que é cada profissão. Então, você só vai aprender, com certeza, encurtando o seu caminho. Como que a gente encurta o caminho? Fazendo treinamentos, fazendo cursos. Perfeito? Então, faça o curso de portaria e vigia, e lá no seu certificado, vai sair curso de porteiro e vigia. E nós vamos estar te ensinando muitas informações. Por quê? Porque a área de portaria tem muito mais vagas do que vigilante. É óbvio. Existem muito mais. Por quê? O porteiro, ele é menor remunerado, tem menos exigência em todos os prédios, condomínios, shoppings. A diversidade é muito grande do porteiro trabalhar. Ele pode trabalhar em escolas, em faculdades, em clínicas, em hospitais. Tem uma diversidade muito grande onde o porteiro pode trabalhar. Ah, não, mas eu não queria ser porteiro. Mas, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, trabalhando como porteiro, uma, que vai te dar mais experiência, uma vez que você tiver essa experiência, e fazendo o curso, então, de vigilante, lá na frente, você pegando o certificado, quando eu entregar os meus currículos, alguém perguntar, você tem experiência na vigilância? Não tenho na vigilância, mas eu tenho na portaria, que é algo bem próximo, do qual eu investi no curso de vigilante, hoje eu tenho vigilante, e tenho também experiência em portaria. A pessoa pode te dar, então, a oportunidade de você trabalhar como vigilante, você vai ter algo a mais do que aquele que está entrando, fez o curso simplesmente de vigilante, pegou já o certificado, e está correndo atrás do emprego, e você vai ter algo a mais para oferecer, que é a experiência de portaria, porque alguém te falou, olha, começa na portaria, depois você vai galgando os passos até chegar na vigilância, então, esse é um dos tantos outros caminhos, perfeito? Se você, então, quer fazer o curso de vigilante, faça, mas saiba que vai demorar você pegar o seu certificado, então, te aconselho, você fazer o curso de portaria. Nós, aqui da Vertical Treinamentos, nós temos o curso, nós somos a maior escola de formação de portaria e vigia do Brasil, com mais de 10 mil porteiros e vigias já formados pela Vertical Treinamentos. Só a semana passada, em um projeto que nós fizemos do curso online de portaria, nós formamos mais de 2.300 porteiros em uma semana no nosso curso online e eu só tive elogios, graças a Deus, WhatsApp o tempo todo, então, a gente tem porteiro hoje no Brasil todo. Eu sou autoridade desse segmento de portaria, graças a Deus, graças a Deus mesmo, fico muito grato, principalmente a você. Então, se você quiser fazer o curso de portaria e vigia na maior escola de formação de porteiros online do Brasil, é aqui na Vertical Treinamentos. Eu vou deixar aqui nos comentários embaixo, você vai clicar, vai abrir o site, lá vai ter os temas das aulas, lá vai, ah, o melhor, o nosso curso online, eu atualizo ele o tempo todo. Talvez você já está fazendo o curso aí, tem dezenas e dezenas de vídeos, amanhã eu vou e coloco outro vídeo lá, atualizado, depois da manhã eu vou lá e coloco outro. Então, eu vou atualizando o tempo todo e você, escola nenhuma, faz isso. Como sou eu mesmo que me nisso, então vem cá, conforme eu estou gravando esse vídeo, vem cá, faça e coloco lá na plataforma e vai chegar uma mensagem para você, tem vídeo novo lá, ó, e o curso é muito barato e divide no cartão até 12 vezes, é preço de pizza, eu falo isso para você. E é um aprendizado fantástico. E outra, a gente te dá toda uma assessoria, é só entrar em contato comigo e a gente bate um papo no nosso WhatsApp, é muito fácil falar comigo, nosso prefixo é o 62-995-01-01-60, tá bom? Nós temos uma escola física aqui no estado de Goiás, na Grande Goiânia, só que nesse ponto eu estou mais de 10 anos, é um sobrado, só de sala de aula nós temos 16 salas de aulas. Então, é uma escola fantástica, já de renome aqui na nossa cidade e no Brasil todo. Tá vendo o nosso canal quantos inscritos tem? tá vendo? Então, a gente tem uma certa credibilidade, graças a Deus por isso. Tá bom? O melhor, no final de tudo, você além do curso, você vai ganhar a apostila, que é um e-book colorido, você pode baixar, fantástico. É o melhor e-book hoje no Brasil, sem dúvida. Foi mais de seis meses para a gente formatar e chegar nesse conhecimento com uma linguagem bem tranquila. e o melhor de tudo, você vai receber no final o seu certificado. Vai tudo no seu e-mail. E esse certificado é válido em todo o Brasil. Você pode imprimir ele na impressora, peço para que imprima ele colorido. Se você não souber como imprimir, vai no Alahal, vai no Amigo, que ele imprime aí para você. Assina, emplastifica, coloca numa moldura, fica bonito, né rapaz? Fica bacana, gosto demais. Vamos parar de conversa? Então vamos lá fazer o nosso curso de porteiro e vigia nesse exato momento. O curso é muito rápido. Você consegue fazer nem um dia. Você pega nas aulas um atrás da outra e um dia você termina e você já é um profissional de portaria. E qualquer pessoa pode fazer. Assina de 18 anos, nem precisa escolaridade, quarta série. Nossa, por que eu não fiz antes? Porque eu fiquei esperando. Amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. Então o curso é rápido, é barato, divide no cartão, tem certificado, tem tudo. O que eu estou esperando? vem aqui então para investigar o treinamento. E aguarde você também no WhatsApp, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho